Olá galerinha, eu sou o pai André Luiz e hoje eu vou ensinar pra você passo a passo um padê pra que Exu traga pra você dinheiro, prosperidade, caminhos e principalmente portas abertas. Exu é a boca que tudo come, é o caminho que tudo anda. Então quando é alimentado da forma correta, Exu lhe traz tudo aquilo que você precisa pra sua vida. Primeiro, você pode utilizar um alguidar ou fazer em qualquer vasilha que você tenha. Farinha de milho, amarela porque simboliza o dinheiro, o ouro, a prosperidade. Então ela vem meia grosseira com flocos de milho, né? Você vai, antes de jogar nada, você vai amacetar com a sua mão aqui essa farinha. Dentro desse alguidar, já mentalizando dinheiro, cliente, prosperidade, produtividade, caminhos abertos, que Exu conceda pra mim tudo o que o meu coração precisa e necessita pra viver. Fez isso daqui, ó, desenvolveu um pouco ela, né, a farinha. Primeiro ingrediente que vai aqui, dendê, pra esquentar, tá? Um copinho aqui de dendê, igual você viu o pai colocar. Segundo ingrediente, água, aquilo que dá vida. Último ingrediente, um uísque ou uma pinga, tá? Colocou aqui legalzinho, de novo com a mão, mentalizando, pedindo pra Exu. Clientes, prosperidade, dinheiro, caminhos abertos. Nascerando lá, com muita energia, com muita fé, crendo que tudo já foi resolvido, que tudo vai andar, que tudo tá acontecendo pra melhorar sua vida. Fez esse padezinho aqui, bem bonitinho, bem dissolvido, bem umedecido, você vai pegar sete moedas douradas, não interessa o valor, vai passar essas moedas pro seu corpo e vai encantar essa moeda com o seu ofá, com o seu falar, falando pra essas moedas os seus desejos. Vai jogar aqui no pratinho e vai misturar. Misturou, bem misturadinho, do jeito que você tá vendo aqui, ó. Você vai colocar o padeiro pro lado de fora da sua casa, deixando ali por sete dias, oferecendo a Exu. Você vai bater sete palmas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. O paó é pra chamar Exu, pra que Exu venha receber esse padeiro e conceder a prosperidade, o dinheiro e o axé que tanto você precisa. Muito axé, galerinha!